É por isso que quando vamos... O mercado de tecnologia segue em alta no mercado de trabalho e nem tem previsão desse cenário mudar. Isso faz com que os salários costumem ser mais generosos. E no Papo Reto de hoje, vamos dar uma olhada em 5 das carreiras mais rentáveis para quem se forma em análise e desenvolvimento de sistemas. Back-end. A média da remuneração fica em torno de R$4.000. Arquiteto da informação. E tem um salário médio de R$4.500. Administração de redes. Remuneração de, em média, R$4.800. DevOps. Em relação ao salário, esse profissional recebe, em média, R$5.000 por mês. Antes de a gente ver a área de análise e desenvolvimento de sistemas com maior remuneração no momento, não deixe de se inscrever no nosso vestibular para começar a sua carreira. É só utilizar o link que está aqui na descrição do vídeo. Administração de banco de dados. A média salarial desse profissional é de R$7.000. Mas ele pode ganhar muito mais dependendo da sua qualificação. Bastante grana, não?